Geraldo! Aí, Geraldo! Boa! Vem pra cá, mano! Vem, Geraldo! Traz o balde aqui e você pode ficar na rocha! É, Geraldo, na rocha? É isso aí! Quem é o Geraldo Fofuchão? Vem cá, bigodinho na testa! Tá indo bem! Cuidado pra não machucar o bumbum! Foi! Show de bola, Geraldo! Aproveite o seu momento nessa rocha! Confortável, né? Guarda! Guarda!